Ok, o que oferecer para alguém ou alguém que gosta muito de vinhos? É um apaixonado sobre vinhos. Bom, uma taça, um queijo, ou seja, geralmente um amante de vinhos consta que gosta sempre do diferencial perante aquilo que supostamente já tem. Um amante de vinhos tem exatamente um saco a rolhas, tem o saco a rolhas especial que ele tem, deve ter exatamente as taças que ele gosta, tem uma referência de determinados rótulos que ele gosta particularmente, mas também há certos pormenores que vocês podem oferecer. Quiçá um decanter. Há a questão do decanter para decantar, exatamente para misturar, digamos assim, aqueles vinhos do guarda antes de servir, como também vocês podem oferecer pequenos pormenores de como saco a rolhas clássicos. São pormenores que dão uma forma de certeza que esse amante de vinhos vai exatamente gostar. Não o vinho que ele já conhece, não o vinho que possivelmente será fora do seu alcance financeiro, mas esses pequenos pormenores das técnicas e de utensílios usados já há uns bons tempos ou aqueles toques clássicos de instrumentalização do vinho que ele de certeza irá gostar com um pequeno e grande diferencial. Tem um amigo com estas dúvidas e outras? Inscreva-se no meu canal para explorar e quebrar tabuos desse mundo do vinho que de alguma forma vou-vos fazer essa companhia para beber uma taça ou quebrar tabuos. Vejam-me. E aí 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 Obrigado.